Como podar a rosa do deserto e os benefícios desse procedimento? Para podar, utilize um instrumento cortante desinfetado com álcool. Escolha a altura que irá fazer a poda e faça os cortes na diagonal. Você pode utilizar canela em pó para cicatrização. Exponha a plantar o sol para estimular a brotação. A poda permite a formação de uma copa muito mais cheia, ajuda a engordar o caldex e, além de ajudar também no controle de pragas, permite uma floração muito mais abundante. Você pode ainda replantar os galhos da poda e multiplicar suas rosas do deserto.